Música Você já viu como os conceitos ESG são fortes dentro do BTG Pactual? Estamos focados em gerar valor aos nossos clientes. Além de ser um assessor financeiro, fornecemos aos nossos clientes conhecimento e guidance nas agendas ESG e climática. Ajudando-os na transição para uma economia mais sustentável. Como isso funciona na prática? Enquanto assessores, educamos os nossos clientes com recomendações de boas práticas. Por exemplo, com a Maha Energy. E em parceria com a consultoria independente socioambiental JGP, o BTG sugeriu uma série de ações ESG impactando positivamente a gestão da companhia, melhorando a visão do mercado sobre ela em questões de sustentabilidade. Também fomentamos a transição de setores chaves para uma economia de baixo carbono, proporcionando acesso à energia limpa e renovável para diversos brasileiros. Fizemos, por exemplo, investimentos em empresas que desenvolvem projetos de energia limpa e renovável no Brasil, como a BRGD e a ENERGIE. Com o objetivo de expandir o seu portfólio de crédito relacionado a projetos com benefícios ambientais, o próprio BTG Pactual emitiu dívidas verdes entre 2020 e 2021, captando recursos que financiarão esses ativos. Já colocamos em práticas estas diretrizes aos nossos clientes. Realizamos nossa primeira operação bilateral, por meio de um instrumento chamado Sustainability Linked, atrelado a metas que colaboram com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Nesta transação, o BTG Pactual concedeu R$ 100 milhões em crédito para um dos principais grupos de agronegócio da região sul do Brasil. Para isso, a empresa se comprometeu a aumentar a compra de insumos originados de agricultura familiar e a expandir o recolhimento de embalagens por logística reversa. O cumprimento dessas metas resultará numa redução na taxa de juros paga pela empresa. Para o BTG, operações como essa mostram que, através de instrumentos financeiros, é possível estimular a sustentabilidade nas empresas, contribuindo para as melhores práticas do mercado.